Peguei Pega, que corrida Que corrida Ah, moleque Fundo Fundo Tá tirando uma foto aqui Pra você Galera, fazer a sultura dele aqui agora Acho que eu tô brincando Acho que eu tô brincando Ele acha que eu tô brincando Embora musa Embora musa E aí E aí E aí E aí E aí